Fritinhos do meu coração, a gente queria dizer pra vocês que você pode ter o nosso livro autografado se você comprar na loja do Pipocando. Então você entra na nossa loja, compra o seu livro e as cópias em pré-venda irão autografadas por mim pelo bloco com o maior carinho. Então entra na descrição, clica no primeiro link e já garante a sua cópia. Galera que só desenha boneco de palitinho, deixa as canetinhas de lado porque está começando mais um Pipocando. Hoje em dia a indústria dos desenhos animados tem tanto investimento em superproduções quanto os blockbusters de Hollywood. O que resulta, galera, em inúmeras animações sendo lançadas todo ano e animações muito legais. Algumas são meio merda, outras são meio... Sim, e não só animações de cinema, mas também os próprios canais produzindo muito conteúdo animado. E já que essas animações não são feitas num passe de mágica, hoje você vai descobrir como são feitos os desenhos. Quem é que nunca brincou de fazer um bonequinho de pau no cantinho da folha do caseiro e viu o bonequinho de pau mexendo, né? Quem nunca quis ver o pau mexer? A pessoa que nunca fez isso não teve uma infância feliz. Nossa, forte, hein? Essa sequência de desenhos com uma leve diferença de um para o outro é o conceito básico de uma animação que foi descoberto desde os tempos antigos aparecendo até em pinturas egípcias. Os egípcios eram muito fodos, né? Com a ajuda dos alienígenas. Cara, eu vou te falar, os egípcios eles tinham dois frames nas pinturas. Você passava o papiro rápido, o que eles faziam? O papiro rápido. Aquela pirâmide lá atrás... Lá pelo século XVII a galera inventou um negócio chamado lanterna mágica, que é um tipo de um projetor que o povo botava uma vela ou outro tipo de fonte de luz e a imagem era ampliada por uma lanterna e refletida na parede. Não, era uma lente que ampliava. Os caras eram tão sacanas que até usavam essa lanterna mágica para fazer show de ilusionismo e fazer o público acreditar que estavam contemplando algo sobrenatural. A longa! O que me faz pensar numa coisa... A minha imagem vai refletindo por cima da sua, que agora já vai sumindo assim, bem devagarzinha. É como se a senhora se transformasse em gorila. Me faz pensar numa coisa muito interessante, né? A tecnologia, cara, ela sempre parece absurda quando ela é lançada. Quando você estava lá na época do, sei lá, do Playstation 1 e saiu o videogame, você olhou pela primeira vez e falava velho, os gráficos estão absurdos. Absurdos. E eles já eram igualmente horrorosos, sabe assim? Absurdos. Só que você achava absurdo. Então, tipo, nessa época o cara colocou um desenho animado numa merda, com uma vela e as pessoas tomaram um susto. Ele não era animado. Não era nem animado, era só um desenho projetado. E as pessoas já se assustavam. No século XIX, o conceito de animação ficou mais popular e surgiu um brinquedo chamado Traumatrope, que era um disquinho com um desenho diferente de cada lado e duas cordinhas. Que dava trauma, por isso que é Traumatrope. É, tipo isso. Até aparece isso no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton, cara. O disco, ele tem o desenho de um pássaro de um lado e de uma gaiola do outro. Aí você gira rápido, né? E parece que o bagulho se mexe. Você já viu isso? Eu tinha um kit de mágica, quando eu era criança, que vinha com uma palhetinha, onde tinha um passarinho e uma gaiola, e você fazia assim, o passarinho entrava na gaiola. É, legal. Mas a animação tradicional que a gente conhece hoje em dia como 2D, ela só foi surgir lá pelos 1900s, anos de 1900s. A técnica é uma versão mais elaborada do conceito dos desenhos no cantinho do caderno. Quando a gente fala que desenho 2D ou 3D, galera, hoje ficou meio misturado isso. Mas no início os desenhos todos eram feitos em 2D, porque eles eram feitos desenhados mesmo. Os desenhos tridimensionais, que a gente chama, não tem nada a ver com saltar na sua cara do cinema. Ele é tridimensional porque ele usa um software muito legal de computador, que foi criado até pouco tempo atrás, não é muito antigo, onde ele simula a tridimensionalidade das coisas. Sim, ele posiciona os objetos num ambiente tridimensional. Ele simula luz, refração de luz, ele simula emissão de luz, ele simula tudo isso de um jeito muito interessante. E isso ficou conhecido como o 3D. Hoje a gente chama de computação gráfica e hoje 3D é aquele do óculos da televisão. Mas só pra vocês entenderem... A maioria das animações, inclusive saltpark, é feito em software 3D, já apesar de ser tudo papelzinho chapado. E é louco, porque o piloto não. O piloto era stop motion. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui de coisas em computação gráfica, como o desenho que as pessoas falam em 3D. A gente tá falando de Toy Story. Ele não salta no olho com o óculos, mas você vê ele tá em três dimensões. Não foi alguém que desenhou no papel e colocou. Primeiro, os caras faziam um storyboard de toda a história, já rascunhando cenários e pensando em todas as mudanças de câmera, cena, diálogo. Mano, tinha que ser uma coisa muito bem programada pra na hora da gravação dar certo. Depois, eles chamavam os dubladores e a galera da trilha sonora pra montar todo o áudio. E só depois de gravarem tudo é que começava a fase da animação. Todos os desenhos eram feitos à mão e pintados um por um. É um puta trabalho, porque você tem que pensar que um segundo de animação equivale a 24 desenhos. Você imagina uma hora. Às vezes 15, depende. É, dependia da animação, mas se você for pensar que em 24 desenhos... A da Disney devia ter quadro pra caralho. Nossa. É por isso que os artistas foram criando técnicas pra facilitar um pouco esse trabalho. Tanto que algumas animações, elas são diminuídas pra 12 desenhos por segundo. Um estilo de repetição que também começou a ser usado bastante depois. No começo, você pega o Fantasia, o primeiro, que é de 1900 e bolinha. Cara, aquilo tem muito quadro por segundo, aquilo é muito bonito, aquilo é muito difícil de se fazer. O primeiro longa, né, de animação que é o Branca de Neve, é um absurdo. É um absurdo. É um ridículo. Eu adoro esse filme, é tão bem feito. Maravilhoso. E se você falar que aquilo ali foi tudo desenhado, todos os quadros à mão... É um absurdo. É, cara, dá vontade de abraçar essas pessoas por uma hora, porque assim, são heróis, velho. A galera gravava essas animações usando células, cara, que eram camadas de desenhos interpostas na frente de uma câmera. Um monte de desenho, né, um embaixo do outro e a câmera pegando de cima. Então, só pra você entender, galera, o personagem fica numa folha transparente de acetato e o cenário numa outra folha do fundo. Ou seja, quando você quer fazer o personagem se mexer, você não mexe no cenário. Você imagina assim, o personagem se mexendo aqui, eu sou feito de tinta, tá? Eu teria que abrir o cenário aqui, entendeu? Pra minha mão passar na frente, isso não faz sentido. Isso era feito frame a frame e depois de juntar todas as imagens se formavam as cenas da animação. Aí depois ensiniam os áudios e tava novo e prontinho pra brilhar nas televisões do mundo inteiro, encatar crianças, ensinar as crianças a fumar, né, a cair do abismo e coisas assim. Os primeiros filmes feitos com essa técnica tradicional de animação apareceram ao redor do mundo todo um pouco antes de 1910. Como é antigo isso, né, cara? Caramba. Teve o americano Enchanted Drawing, o francês Fantasma Goriê e até o japonês Katsudo Shashin. Katsudo Shashin, eu falei certo, eu falei certo! Primeira vez no Pocano que eu falei alguma coisa em japonês certa de primeira. Mas, claro que quem revolucionou essas paradas de animação foi um cara só um pouco famoso, um tal de Walt Disney, mano. Ele era foda. Ele não só fez filmes incríveis, como criou uma câmera especial pra aperfeiçoar essa captura de imagem. Essa câmera era muito foda e capaz de adicionar várias camadas de desenho, passando literalmente por entre elas, né, e criava um efeito de profundidade bem mais realista do que existia na época, porque existia uma distância física entre uma layer e outra também bem maior. E já estudada, né, contada, antigamente era meio amador, assim, ia colocando um em cima do outro meio no fones. Mas já pra focar tudo. Essa câmera de camadas múltiplas resolvia várias questões no aspecto da perspectiva. Ela foi usada em várias animações, inclusive na abertura de Bambi. Essa máquina também, se eu não me engano, você conseguia mudar a distância entre uma layer e outra. Então na hora que o cara ia fotografar, ele ia puxando pra cima e pra baixo e ajustando isso, né. E você podia fazer aquelas brincadeiras da perspectiva também alterar. Eu tô ligado que eles abaixavam rápido. Por exemplo, você queria fazer um efeito, por exemplo, de zoom na cara do personagem. Mas tinha como? Porque você conseguia, tipo, mudar a distância entre as layers em relação à câmera, tá ligado? Você tem certeza disso? Sim. Eles criaram várias camadas de árvores e intercalavam esses desenhos de um jeito que criou planos super realistas e revolucionários na arte da animação. E não dá pra negar que a Disney era absurdamente foda. Tanto que ela transformou a Bela e a Fera no primeiro desenho, assim, indicado ao Oscar de melhor filme. Um desenho que, no caso do Bela e a Fera, ele misturava, mesclava técnicas de animação. Foi um dos primeiros filmes da Disney a usar a computação gráfica. Olha a cena aí da Bela dançando com a Fera, né, e olha que louco como a câmera dá a volta neles, velho. Isso é só realmente com computação gráfica. E claro que com os avanços da tecnologia, muitas soluções digitais começaram a ser incorporadas na técnica tradicional, o que abriu portas, galera, pra animações computadorizadas. Essa sim, agora um pouquinho mais, assim, versáteis de se fazer. Exato. Não mais fáceis, mas versáteis. E como vocês podem imaginar, todo esse processo de duas dimensões envolve muitas pessoas, muitos artistas e muito dinheiro, né. Muita ponta de lápis também. É caro pra caramba fazer uma animação quadro a quadro, cara. Ó, a gente tem que fazer justiça aqui, porque muitas vezes a gente fala da animação e a gente compara a animação digital com a animação que era feita à mão. E a gente às vezes comete umas injustiças, assim, sem querer. Não é o que a gente tá querendo dizer, mas é que a gente fala assim, porra, a animação antiga do cara, os caras tinham que mexer coisinha por coisinha. Hoje em dia tem o digital. Mano, os caras que trabalham com animação digital são heróis também, velho. Não, mas tá cada vez mais fácil, cara. Pelo amor de Deus. Mas tá cada vez mais fácil. Vou dar um exemplo aqui. Quando você faz Shrek, por exemplo, depois você vai fazer o Shrek 2, os animais, os animais estão esculpidos. É muito diferente, cara. Você pegar, por exemplo, o Menino e o Mundo e ver como isso foi feito de maneira artesanal mesmo. Artesanal, feito com carvão, tá ligando? Eu concordo, mas... E eu pago mais pau pros caras do carvão. Não, eu concordo, mas acho que a galera... Você paga mais pau pro 3D? Legal, legal. Por que eu pago mais pau? Você em três dimensões, eu sou em duas. Foi assim que os desenhos animados em 3D foram conquistando o seu espaço na telona. E além de serem bem mais baratos, o processo de produção é mais rápido também, né, galera? Pro 3D, os artistas modelam o cenário, os personagens, usando um software de computação que parece massinha, galera. Sério mesmo, é massinha digital. Além de usar programação pra fazer os movimentos de corpo, mexer a boca pras falas, balanço dos cabelos, etc. Alguns desses movimentos e expressões de personagens são capturados a partir de pessoas reais e reproduzidos através da computação gráfica, o que também ajuda muito, né, na hora de fazer esse processo. E essas técnicas digitais podem ser puxadas tanto pro realismo, né, o que deixa a coisa muito mais complexa, em que as pessoas e objetos realmente parecem de verdade, como também recriar um efeito de duas dimensões, ou deixar com um efeito de desenho. Então tem como ser feito em computação gráfica e ficar com aspecto de desenho no final. Olha que interessante. Esse estilo de 3D que parece 2D é conhecido como Cell Shading e é usado em desenhos animados como Clone Wars, né, do Star Wars, e o anime Knights of Sidonia, e também é um efeito muito famoso dos videogames. Bom, galera, depois de contar um pouco da história da animação, a gente quer aqui pedir pra você deixar o seu like se você gostou e inscrever aqui embaixo se você gosta desses vídeos mais técnicos. A gente fez da matemática no cinema e as pessoas piraram, cara. Muito legal. Gostaram muito, a gente vai começar a trazer mais também. Sabe qual que é a real, Rolandinho? Eu vim aqui no programa pra me divertir, eu me divirto fazendo isso, pra relaxar, pra descansar. Então, assim, eu não fico aqui colocando, sério mesmo, eu não fico aqui me esforçando pra parecer inteligente, eu não fico aqui me esforçando pra colocar coisas que eu sei e que eu aprendo. Então, às vezes... É indiretinha isso. Não, não, não tem nada a ver com você, velho. Sério, sério, sério. Entendi. Eu não fico aqui me esforçando pra falar coisinhas que eu aprendi. Não, não, não. Eu acho que nem você faz isso aqui no programa, entendeu? A gente não tem essa... Então, assim, é muito louco que às vezes as pessoas conhecem a gente fora daqui do Pipocando e falam Nossa, velho, eles fazem tanta coisa, a gente toca pro editor inteiro, a gente faz tanta coisa, mas aqui é o nosso momento de se divertir. Então, assim, quando dá pra falar coisas legais, a gente fala, mas eu gosto mais de me divertir, de falar besteira, de brincar. E eu sei que aí, de casa, as pessoas também gostam disso. Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho sinistro e passar na loja do Pipocando pra pegar os descontos maravilhosos e em breve produtos novos. Dizem que esse moletom vai estar lá. Dizem que esse moletom, dizem que o boné do Deeper vai estar, não sei. Tia, lá é o conteúdo e vem pra loja do Pipocando. Se anima, querida. Todos aqueles bonequinhos enfileiradinhos, assim, carregando vidro, né, se os deuses eram vidraceiros, eles estão carregando vidro, aí quando você bota em animação, eles fazem o quê? Eles andam com vidro. Olde Candala High. Olde, Olde. É sério? Olde Candala High. Já viu? Bota aí. Rai. Bota aí. Rai. Bota aí. E se os antigos, como é que é? E se os... Se os deuses... Eram os deuses astronautas. Eram os deuses vidraceiros. Coloque aí a imagem, por favor. Ninguém percebeu isso. Como é que desenha o vidro? Os egípcios estavam levando vidro, com seus parentes. Entendeu o que eu tô falando? Eu entendo. Os egípcios estavam levando vidro, aí eles estão segurando assim, ó. Ah, aí não tem nada? Não tem nada, eles estão carregando uma chapa de vidro, eles eram vidraceiros. Eles levavam vidros, 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 muitos vidros. Mas se você fosse desenhar... Ah, aqui? É isso? Achei, por favor. Vai.